Né rapaziada, mais uma bike estragando aí comigo, vou mostrar pra vocês o que aconteceu Parou, mano Vídeozão se iniciando daquele jeito, já deixa o like Vão se virar, mano, não vai ficar de pé não Caraca, rapaziada E eu tenho curva entrega pra fazer aqui, mano Vou mostrar pra vocês O Deus entrega aqui, ó Pra levar lá no correio, ó Outra caixinha Mano, você acha que a bike voltou, velho? Peraí Voltou Não, não tá aí, mano Peraí, vou riscar na subida não, vou tentar ir Hoje o dia vai ser louco, rapaziada Não tá aí no bicicleta, ó Peraí, a bike acho que voltou, velho Vamos devagar Vambora Bike tá aí, não, velho Não posso deixar de pedalar, velho Vamos devagarzinho Bike voltou, rapaziada Tô com medo de parar, mano Eu vou ir direto Vou pelo caminho que sai na minha casa Porque da minha casa até o correio a pé já é suado Meu Deus, velho Parar de pegar agora chegou Não posso parar com a bike, mano Nem parar de pedalar Aí, família Tô no meio do caminho Chegando já praticamente Cara, vou deixar essa bike lá na minha casa E vou ter que ir a pé, mano Que eu vou riscar não, riscar não, velho Até que ele para comigo Lá no centro Aí, empurrando a luz Não posso parar de pedalar não, mano Para de pedalar, vai sair do lugar Então, o que eu faço? Pedal devagarinho E vou segurando no freio Caramba, velho Estou estragando comigo, mano E eu nem zoa a bike, tá ligado? Ó, o que eu faço aqui, ó Ó, pode que eu gasto a freio Freio e pedalando na descida Tá saindo aqui Cara, mete em marcha Vambora Primeiro videozinho de entrega do canal, mano A bike já Deu ruim Coitadinho de bike lá, né, mano Não sei se eu vou de bike Se eu vou a pé Prefiro ir a pé, cara Com medo de dar zica Pronto Pronto Pronto, rapaziada Entregamos Vou mostrar para vocês Rapaziada, vamos voltar na sorte agora, velho Que a bike está dando os problemas Nossa, velho Que medo, mano Vambora Nós é louco mesmo, rapaz Mas quanto ficou a sorte com Deus Quer dizer, com Deus primeiramente Mano, não posso parar de pedalar E aí, vamos entrar aqui Foi de falsada Não posso parar de pedalar Vambora Descalçadinha Mano, não posso ir chamando o grau O que foi atravessar, tem gente? Vambora Vambora aqui De falsada mesmo Ah, vou descer aqui Pera Não posso parar de pedalar Ó, viu? Me solta Para que a bike Olha o mar Falei para vocês, mano Se pedalar em pé Solta Mano, agora Calma aí Ó Vou mostrar para vocês Assim a bike não vai, né? Vou fazer isso daqui, ó Mano, agora não está indo mais, velho Fudeu Peraí Peraí que ela vai Mano, agora deu ruim a fazer O que eu falei? Estou indo na sorte Sabendo que não posso voltar Peraí que eu vou tentar arrumar Devagarzinho Devagar Querendo pegar Estamos sem bike Podia ter pedalado em pé, mano Deu até um estralo Vou ligar para o socorro Vamos ligar para o Zói, viado Se a gente vai com a internet Estou ferrado mesmo Acontece, né, mano? Tentar arrumar isso aqui, tio Mano, acho que ela não vai, mano Deu estralão Parece que está sem corrente, tá ligado? Tentar arrumar isso aqui, tentar arrumar isso aqui Obrigado.